A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o número de casos de covid-19 em São José do Rio Preto. Foram confirmados mais 430 casos da doença e 3 mortes. 687 pessoas estão internadas em Rio Preto com confirmação de covid-19. 395 delas estão em UTI. Rio Preto tem hoje no total 81.383 casos confirmados e 2.322 mortes desde o início da pandemia. Mais informações ao longo da nossa programação. A TV Câmara continua engajada no combate à covid-19.